Faz tempo que a gente acompanha a situação da passarela da Ayrton Senna. Nossa equipe de reportagem voltou lá depois de uma melhoria para ver como está a situação. Vamos conferir. Não é de hoje que a passarela da Ayrton Senna gera polêmica em Paranaguá. Desde que foi construída em 2021, a estrutura na altura do quilômetro 1,5 da BR-277 é criticada pelos moradores da região, da Vila São Jorge e do Jardim Samambaia. O que era para ajudar, na verdade, só deu motivos para que os moradores continuassem atravessando de forma irregular, tirando a grade que divide a avenida. Porém, depois de muitos pedidos, o local ganhou uma espécie de calçamento que em dias de chuva evita a lama que tomava conta do local. Hoje melhorou uns 70%, porque na matéria que fizemos passada era só lama e mato aí. Não tinha nem como você passar. Hoje os moradores estavam passando pela rua, pelo asfalto ali. Agora hoje já melhorou bastante, em vista do que precisa ser feito ainda, que o certo ainda é fazer um asfaltinho. Hoje não tem concessão, não tem ninguém que faz mais nada. Estamos fazendo só o mínimo que poderiam fazer. Mas, em vista do que estava, já melhorou um pouco. Quem tomou a providência foi o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Porém, ainda há muito para ser feito na região. Precisa fazer a roçada ali, porque daqui a pouco o mato vai tomar conta do trabalho que já fizeram. E a iluminação pública é muito importante. Tem muitas pessoas que estudam, crianças, jovens, que estudam no outro lado, do lado do Arthur, e passam a noite. A noite é tudo em escuridão ali. Então, eles preferem, às vezes, passar pela rodovia, atravessar o canteiro, por baixo, de medo de atravessar em cima, porque é tudo escuro. Mesmo antes dessa melhoria implantada pelo DENIT, utilizar a passarela sempre foi o método mais seguro para todo mundo. Então, vamos ver quanto tempo que o pessoal tenta economizar e que acaba colocando a vida em risco? Vamos lá. Vou até cronometrar. Vem. E parou. Gente, 3 minutos e 24 segundos para atravessar a passarela de um lado para o outro, de forma calma, sem pressa. Ou seja, um pouquinho mais de 3 minutos para você pensar e colocar a sua vida em primeiro lugar. Atravessando aqui pelo meio, igual o pessoal faz desse lado aqui, você acaba colocando a sua vida em risco, podendo acontecer algum acidente. Hoje, a segurança é você passar na passarela, porque você fica correndo um risco, às vezes, para não andar um pouquinho a mais, e passa no meio da BR ali, pelo meio dos canteiros, naquelas grades ali. Isso é um risco danado. Então, eu pedia que os moradores também tenham que se conscientizar que façam a travessia com segurança. Quando você faz a travessia pela passarela, você está preservando a sua vida, porque a passarela foi feita para utilizar. Isso é um dinheiro grande que foi investido, e os moradores também têm que utilizar dos bens que eles receberam. A União Municipal das Associações dos Moradores da Cidade já está desenvolvendo um documento para protocolar assim que uma nova concessionária assumir o trecho. A população quer pedir a reforma da passarela, que foi construída com a entrada sentido BR e não sentido bairro. Se a modificação ocorrer, a União dos Moradores acredita que a adesão será maior. Bom, é importantíssimo ali. Bom, primeiro quero falar do Mário Ebris, né? Que ele é presidente há muitos anos da Associação de Moradores do Parque São João e há muito tempo também da UMAMP, que é a União dos Bairros aqui da cidade de Paranaguá. É uma luta. Eu acompanho o Mário Ebris há muito tempo, né, Mário? Está lá ligado sempre com a gente. Muito obrigado, pessoal todo aí, caminhoneiros, a galera toda que fica assistindo o programa lá no estabelecimento comercial dele, ali na rotatória do Parque São João. E há uma luta dele constante para conseguir, já conseguiu muitas coisas ali para melhorar a segurança do povo. Porque a passarela, ela é um diferencial entre a vida e a morte. Teve uma, aqui na 407, teve gente que teve a capacidade de cortar a tela que foi colocada ali, né, para evitar que as pessoas pulem a mureta. Os caras foram lá e cortaram a tela para poder pular. É um pouquinho mais trabalhoso? É. Mas e a tua vida? Como é que fica? Você vai pular ali e vai ser atropelado? Como é que funciona? Outra coisa que ele falou, que é muito importante também, essas passarelas. Precisa ter câmera de segurança. Porque senão, à noite, vira o que está acontecendo lá na PR-407. Acabam, à noite, a galerinha, né, aquela galerinha de sempre ali, fica por ali e a pessoa passa e acaba sendo assaltada. Estudantes, donas de casa, mulheres que trabalham fora. E agora, começará a anoitecer mais cedo. Mais cedo vai chegando, né, o escurinho vem mais cedo. Agora, com o outono e a chegada do inverno, vai piorar mais ainda. Então, tem que dar uma olhada nisso também. Porque você não pode... Eu já ouvi pessoas dizendo, não, tem que deixar uma viatura ali. Bom, se a gente deixar uma viatura em cada ponto que pode acontecer, que tem possibilidade de acontecer alguma coisa, quantas viaturas nós vamos precisar ter em uma cidade do tamanho de Paranaguá, por exemplo? Não é fácil, a viatura tem que circular, não tem que ficar parada. Às vezes, você vê a viatura parada no aeroparque, você observa a viatura parada ao longo lá da Bento Munhoz, da Rocha Neto, porque são horários estratégicos, horários importantes, horários que pode ocorrer acidente, pode ocorrer um assalto. Então, a viatura fica distribuída de uma forma estratégica ali, para poder atender, mas depois ela sai do local e vai circular. Então, você não pode pegar uma viatura, como alguns moradores falam, e colocar lá fixa uma viatura, não dá. Então, câmera de segurança, com certeza, inibe bastante esse tipo de situação. E as pessoas precisam utilizar. Nós já tivemos passarela aqui, na cidade de Paranaguá, que depois foi retirada. Foi retirada aí da Ayrton Senna, botaram um semáforo lá. Por quê? Porque ninguém usava. Do lado quem vai, do lado direito, digamos, tem moradores, tem conjunto residencial ali, Laranjeiras, se não me engano. Do outro lado da rua, tem uma escola. Muitos alunos, dezenas, centenas de alunos ali. E o povo todo que mora, ninguém usava passarela. Foram lá e arrancaram a passarela. O problema, minha gente, que colocaram o semáforo. Não tinha o porquê manter a passarela lá. Ela foi levada lá, sabe para onde essa passarela estava aqui? Foi para São José dos Pinhais. E aí, ali colocaram o semáforo. Só que também um problema que a gente já flagrou, já mostrou aqui no programa Voz do Litoral, muitos motoristas não respeitam o semáforo. Se não estiver atravessando ninguém, eles tocam o barco ali para ganhar tempo. Mas tem que obedecer. O semáforo está vermelho, tem que estar parado. E já aconteceu acidente ali, inclusive atropelamento. E nós mostramos. Então, eu estou falando tudo isso para justificar a instalação dessa passarela, a luta do Mário e de toda a comunidade aí dessa região, para que as pessoas, fazendo esse apelo aqui, para que você utilize. É claro que tem que dar uma roçada ali, como o Mário falou também, não tem a concessionária por enquanto e tal, mas a gente tem que tentar resolver isso, ou com mutirão, com alguma coisa, porque, repito, quando vai entardecendo, escurecendo, fica muito perigoso passar por esses locais, porque daí a turminha já sabe que ali é uma possibilidade grande de cometer um assalto e outras coisas mais que lamentavelmente têm acontecido por aqui também. Mas parabéns a todos os moradores aí. É uma conquista. Espero que todos vocês usem. Criançada, estudantes, mamães, papais, incentivar a meninada a usar os adolescentes que gostam de aventura e pular. Cuidado, gente. Cuidado, porque a vida é o nosso bem maior, né?